Música Para um projeto político, pedagógico, progressista, primeiro eu pego palavras próximas, poesia. Quando queremos copa, questiona, qua qua qua, realizamos rebelião. Resistindo, retrocesso reacionário, saberes secundaristas sonhados, sempre seguidos, seja sentido, samambaia, seja sapopemba. Tentativas transitivas, travam trabalho, temos testemunhado, tratamento tolerante, transforma, totes, unir os utópicos urgentemente, ultrapassando um são fanista, utilizando unidade universal, veredando via, verborradia, vendo violência, vitimando vocês, vivas, vartas, valentes. Xenofóbico xingam, xilograburas, xamãs, xangôs, zumbi, zarpando, zeppelin, zelando. Zumbi, alfabetizar amorosamente, alcança amadurecimento, aprendiz, acolhido, atingindo o assunção, assumindo autonomia, peabá bancário, pasta, burocratização baronesa, botando paderna, abradando, bando bolivariano. Competentes curriculares, construindo comunidades, compartilhando, construindo conhecimentos críticos, com curiosidade. Docentes dispostos, dialogando democraticamente, dissente, descrente, dos direitos disponíveis. Emocionante. Escolas educando epistemologicamente, esperançosos, exigindo ética, ética, estética. Formadoras, formadores, freirianos, falas fundamentais. Formulações, fatalistas, fenece, fórmulas farisaicas. Gestão, dinocida, gera grupos, gentrificados, greves, guardas, gás, golpes, gol. Humanos históricos, habitando holisticamente, havendo humildade. A brilha desíbrida, as humanizarão, indago, impeachment, exige ideologia, justiça, jeitinho, jogral, jovens, juntos, lendo. Letreiros, lugares, leva, alevantes, latinos, linguagem lírica, liberta, lapida, memorização, método mecanicista, maligno. Melhoraram o magistério, mas minhas seras malvadas mercantilizaram. Neoliberais negam o desenvolvimento nacional, não negliam de outra mente, negligenciam nossas narrativas só. O insuíremos obstáculos no escuro, buscando o ódio. Opressores, omissos, ordenamos. Ouçam os obrevidos. Ouçam os obrevidos.